Primeiro é Frente a Frente O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que receber Se me derrubar e abrir A indecisão me passa Você tem que receber Mas se meu amor acabou Me desistra a mim Mas não me deixe assim Sei que vou passar Para não me dar Se vou sofrer Mas no tempo vou Para me enlouquecer É pior Você tem que receber Você tem que receber O que eu não posso é ficar Esperando por você Sem saber se vai voltar Ou vai me esquecer Você tem que receber Se me derrubar e abrir A indecisão me mata Você tem que receber Você tem que receber Para te enlouquecer Mesmo de amor Não posso te dizer Adeus Adeus Para a memória A minha memória Eu tem que receber O que eu não posso é ficar A minha memória Para a memória E a minha memória A minha memória Que eu não posso é ficar E eu não posso é ficar Eu não posso é ficar Tua portada à frente encostada É que às vezes me perco no tempo Pensando o que posso te esquecer E cada manhã é futuro incerto E não andar de volta Abaquei nessa conta aqui Mas deixei pra você Ei, quem que sempre sou eu? Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre o sonho do sonho Mas deixei pra viver esse amor É que às vezes me perco no tempo Pensando o que posso te esquecer E cada manhã é futuro incerto E não andar de volta É que às vezes me perco no tempo É que às vezes me perco no tempo Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando Estará comigo Entre o sonho do sonho Mas deixei pra viver esse amor É que às vezes me perco no tempo Que às vezes me perco no tempo É que O sonho mais lindo é viver esse amor